muita gente fala que eventos é uma ótima oportunidade pra conectar com pessoas, né? Como enturmar com os grandes players nesses eventos? Como conhecer a galera foda lá no evento desse? Relevância, mano. Tem que ser relevância, porque um cara irrelevante do lado de alguém relevante é irrelevante, entendeu? E a gente tem que saber onde é que a gente tá no início do jogo. No início do jogo você não tem resultado pra andar com pessoas que têm resultado. Essa é a parada. Agora, tem... Imagina que você vai andar de Copa, né? Imagina que você tem ali o reserva. Tem dois tipos de reserva. Tem o reserva que tá vendo o jogador titular jogando e tá reclamando. Ah, devia ter eu ali, jabá. Esse cara é sortudo. E tem o reserva que tá aprendendo com o cara jogando. Quando dá o intervalo, ele vai lá no cara e fala, mano, que toque de bola massa, me ensina como é que tu fez isso. A gente tem que aprender a ser esse cara do banco na vida, sacou? Entendi. Por que você escolheu a psicologia? Essas perguntas aqui, tá? Foi o pessoal que mandou no nosso Telegram e na nossa comunidade do YouTube, tá? Então, esteja presente no nosso Telegram, na nossa comunidade, participando, que a ideia aqui é te ajudar, tá? Essas perguntas aqui são do pessoal lá que a gente separou, beleza? Bom, por que você escolheu a psicologia? Tanta área legal pra você ir, né? O pessoal acha que psicologia é o quê, né? Olha, eu vou te falar aqui, olha que doideira. Eu vim de computação, fiz ciência da computação, tive uma crise assistencial, fui bater na psicoterapia. Na psicoterapia eu descobri a psicologia e me apaixonei. Então, foi meio que um chamado. Loucura, né, cara? E aí, eu posso dizer, no final do curso de computação, eu tive um desafeto, tipo assim, acabou o namoro que morrer. Tá ligado? O clássico. Acabei o namoro e descobri a psicologia, descobri a psicoterapia, dentro da psicoterapia eu descobri a psicologia e falei, mano, eu quero isso pra minha vida. E olha que detalhe. Na época, meu pai dizia que psicologia era coisa que ia morrer de fome. Mano, foi a melhor coisa que eu vi na minha vida, porque nesses próximos anos que virão, só tem duas profissões que não vão mudar e vão estar em alta. ROIS 10. Computação e psicologia. Tecnologia e psicologia. Psicologia só cresce. A grana que eu tô fazendo no digital, sem parar de vender em Oceano Azul, é psicologia. Eu tô no ensino marketing digital, eu ensino psicomarketing. Que é a parte da psicologia, a parte do marketing que entende de pessoas. É muito doido, vou te perguntar. Resposta, se você mentir, a gente vai saber. Você entende de pessoas? Entendo. Entende. Você entende muito mais do que os caras que só apertam o botão no digital. Com certeza. Sacou? Esse evento é sobre isso. Sempre junto e tudo. Comunicando. Total, o tempo inteiro se comunicando, o tempo inteiro conversando com gente grande, gente pequena. Isso te dá um olhar diferente, um tato diferente quando você vai lidar com pessoas. Mas a maior parte da galera do digital, que só tava apertando o botão, quando o jogo muda, o cara perde, ele perde uma fatia grande do mercado, porque ele não entende de pessoas. Sabe o que é que estão fazendo? Esperando entender qual é a próxima estratégia de apertar o botão, pra apertar o botão igual. Quem entende de pessoas, nessa década dos comunicadores, vai fazer regaço. Então esse evento é sobre isso. E você deve comparecer. A gente vai bater sempre na tecla aqui, pra você ir nesse evento. O link tá aqui, ó, na descrição. Clica nesse link, você vai cair no grupo de WhatsApp, e o nosso comercial vai entrar em contato, pra te falar e tudo. Tudo certinho, né? Acabei de pegar o hackzinho aqui. É, mas é isso. O vídeo bom é esse, mano, que a gente faz e ensina pra galera. A gente faz o negócio é agora. Então, ó, você tem que ir. Se você me segue aqui, sabe que eu estou sempre presente. Então, bora lá. Eu vou estar nesse dia lá. Vai ser muito foda, tá? Tchau.